Sim, para essas pessoas que estão preocupadas com sua queda de cabelo Entra lá no chá da LM E que chá é esse, Guilherme? Chá, é o chapéu Quer dizer que o chá... Vai esconder a cara esse Que vai resolver a sua queda de cabelo Esse chá é o... É o chapéu da LM Vai esconder a sua careca Temos também aqui a presença do Tizil Pardo Para quem não sabe, esse garote aqui também tem apontado muito nos vídeos do rei Ele ainda não foi destaque porque eu não levei ele em vídeos Em grandes comédias Mas o Tizil faz parte das nossas filmagens E logo logo a gente vai apresentar ele no próprio canal dele aí no Youtube, ok? Viu galera? Vamos lá para o chá da LM Entre no chá da LM aí, criado pelo Guilherme Chá de qualidade, viu? É um chapéu para você, careca Eu vou mostrar a sua careca, ok? Eu sou Aroldo Bauer Daqui um dia o rega serpente vai precisar usar o chá Olha o tanto de cabelo branco Eu acho que eu vou demorar Não, para esconder o meu cabelo branco pode ser Mas minha queda de cabelo parou depois que eu passei a usar o chá da LM Bonéz Ok? Então não deixe de aliquirir aí o seu boné Entrando aí no Instagram Da Bonéz Company LM Underline Bonéz E também do telefone aí do Zap 84 9991 46034 Abração aí para todos os fãs e seguidores do canal Rei das Serpentes E Guilherme o Fenômeno, ok? Tá valendo aí, Juninho Pode parar Tá valendo aí